Fala galera, ZiegField na área, hoje numa versão diferente de vídeo, isso aqui é quase um daily vlog galera, olha o detalhe, porque essa semana, acho que foi uma das semanas mais malucas pra mim no Bleach, aconteceu muita coisa, eu consegui muita coisa e no single galera, então, não só no single, tem mais coisa. Então eu vou só fazer um vídeo pra vocês, eu ia soltar esse vídeo lá no Facebook, mas eu decidi soltar aqui no canal mesmo, que assim, todo mundo no canal já fica sabendo como que minhas contas estão. Galera, é o seguinte, eu consegui a maioria das coisas que eu tava atrás, e foi de jeitos inimagináveis, então, vamos começar o primeiro mesmo, então, no gacha do Grimo Joe, quando eu tava tendo o Grimo Joe ainda, né, eu joguei um monte de orbs, Vocês viram, na live, em tudo, nas duas contas, nada de Grimo Joe, nada de nada, né, nem ame, nem nada. Então, eu decidi jogar alguns singles, né, nas duas contas, conta 2, definitivamente não veio nada, nada de nada nos singles, né. E aí, eu passei pra conta 1. E na conta 1, galera, olha só o que eu consegui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então vai lá, galera, ó, cheguei, joguei um single, single. E aí, eu falei, nossa, conta 1, sim, ah, o yame, tá bom, tá bom, porque vocês viram o tanto de orbs que eu gastei, galera, pra pegar esse yame aí, ó. Foi a única coisa que veio na conta 1, foi esse yame, velho. Nossa, cara, eu tinha gastado tudo que eu tinha, até tirei um print na hora, falei, mano, eu não tô, eu não sei saber o que fazer, eu tirei o print pra depois talvez postar e tal. Mas aí, como eu gravei, não tem o áudio, tá, então, tá bom aí, pelo menos veio o yamezão, certo? Essa foi a conta 1, tá, então, beleza, depois que veio, acabou o gacha, né, nas duas contas, eu tinha que fazer, faltava, acho que algumas horas, né, na conta 2, eu fui pra lá. E aí, galera, olha isso daqui, né, eu tinha algum monte de personagem pra upar, porque eu tinha que procurar mais orbs, né, eu tinha gastado menos de mil, fiquei com menos de mil orbs aí, Então, eu fui atrás de fazer o que? Upar a personagem. Então, eu fui pegar todos os meus tickets, galera, olha isso, ticket cinza, o prêmio, sabe, aquele premium ticket, eu simplesmente fui lá, eu tinha 300 tickets daquele, comecei a jogar, 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 acho que no terceiro ou quarto, 10x de ticket cinza, veio exatamente isso daqui, galera, o Grimo Joe, velho. Eu não sei como no ticket cinza, veio o Grimo Joe, faltando 4 horas pra acabar o gacha, e não foi orbs, foi ticket premium, premium ticket, eu não sei o que aconteceu, mas veio. E eu tenho o Grimo Joe, cara, pena que na conta 2, mas não é pena, não é pena, porque tá bom, né, Grimo Joe tá ótimo. Aí eu, caraca, fiquei muito feliz, então, Yami na conta 1, Grimo Joe na conta 2, poupando eles loucamente. Aí veio esse gacha aqui do crossword, né, o primeiro crossword eu não fiz nada, não joguei nada, porque eu tenho a maioria dos personagens lá, né. Chegou o segundo, a galera ficou falando no Discord, cara, você devia jogar, Zig, você não tem os personagens lá, você tem só o Dangai, né, vai que vem o FB, ou o outro, né. Galera, eu joguei, vou mostrar pra vocês o que que eu joguei, se liga. Cheguei, singão, básico. Aí eu falei, ah, cara, joguei o single, o primeiro, nada. Falei, ah, não, já gastei orbs demais no outro, se não vim agora, eu nunca mais jogo o single. Falei, exatamente isso, se não vim agora, eu não vou jogar mais aleatório. Aí eu joguei. Aí eu falei, meu Deus, brilhou, falei, não acredito que brilhou, o que que vai vir? Aí eu, I chose the path, o que que é isso? O que que é? Ixigo FB, na conta 1, 50 orbs. Falei, mano, não é possível. Caraca, velho, o Ixigo FB, galera, acabou. Agora acabou. Eu, particularmente, ainda prefiro o Dangai, que eu gosto mais dele, nunca mais. O Ixigo FB, ou seja, agora eu entrei na lista dos apelão também, então, vocês seguram aí, meu monstrão no PVP, que o negócio vai ser monstro, galera. Vocês vão ter que me segurar agora no PVP, porque, mano, vou vir com apelação, galera. É isso aí. Esse aqui foi o vídeo de hoje, foi só pra comentar mesmo o que eu ganhei, pra deixar vocês a par, né? Vai que vocês vão me ver com esses personagens aí, então, já sabem o que que aconteceu, galera. E eu vou ficando por aqui, né? Porque esse aqui é só um vlog. Mas, mesmo assim, não deixe de curtir, né? Se inscrever no canal, se você não for inscrito. Faz tempo que eu não falo isso, cara. Então, se inscreve aí, galera, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!